Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou o Will e hoje estarei contando a vocês dois relatos sobrenaturais. E se você gosta de relatos e contos sobrenaturais, se inscreve no canal e deixa o seu like para apoiar o meu trabalho. A antiga casa na fazenda Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado eu tinha ido para lá, como de costume. Só que dessa vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar de cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo enchendo meu primo, Alexandre, ou Alex como eu chamo, Ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, eu não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda. Quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. Quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas não era pequena. A porta estava destrancada. Estava simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda. Estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com uma vista bonita, ou até alguma caverna. Mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa, e a primeira coisa que eu notei, é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas, que pareciam sangue, mas poderia ser tinta velha também. Apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda, tinha uma passagem, que levava para outra sala, a sala de jantar. E para a direita, tinha um corredor, que levava para os quartos. Da sala de jantar, dava para ir para a cozinha, e de lá, para fora da casa de novo, pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita, para olhar os quartos. Havia um quatro quartos, e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. E então, fomos ver o quarto quarto. O maior de todos. Quando entramos, eu senti uma brisa fria, e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente, e abafada. Nesse quarto, tinha um armário, e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos a porta, e nada. Então, eu ouvi o som de passos, vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo, e olhei para a porta. Os passos, chegaram perto, e então, eles pararam, bem na frente da porta. Mas não apareceu ninguém. Então, eu olhei assustada para o meu primo, e saí correndo, e ele veio logo atrás. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Só vi as nossas pegadas na poeira. A de mais ninguém, apesar de ter ouvido os passos. Lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para ele, e ia perguntar o que será que tinha sido aquilo. Quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava, era... Tá doendo. Eu olhei no braço dele, e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas. O pescoço dele, começou a ficar todo vermelho também. Eu decidi, que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda, para a mãe dele, ver o que era. Antes de sair correndo com ele, eu dei uma última olhada para a velha casa. E foi então, que eu vi uma fumaça meio cinza, na porta de entrada. Na forma, de uma pessoa. Depois disso, eu agarrei a mão do meu primo, e saí correndo. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava, e ficou assustada. Ela levou ele ao hospital, e deram alguns remédios para ele tomar. O estranho, é que no dia seguinte, ele já estava bom de novo. Nem parecia, que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou, que aquela, era a primeira vez, que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga. E que era a primeira vez, que ele tinha uma reação alérgica lá. Mesmo, já tendo ido naquela casa antes. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior. E falamos dos passos, que ouvimos. O namorado da minha tia, ficou preocupado. Achando que podia ter alguém, morando lá escondido. Já que isso, não era incomum acontecer por lá. Ele resolveu, ir investigar a casa no dia seguinte. Como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu, fomos junto com ele. Quando chegamos lá, nós entramos na casa. E para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum. E nem nenhuma mancha de tinta, ou sangue, ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex, não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia, procurou pela casa inteira. E não achou ninguém. E nem sinal, de que alguém, além do Alex e de mim, tenha estado lá. Nós fomos embora de lá. E nem o Alex e nem eu, voltamos lá de novo. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha na porta. E nem a alergia a relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Isso serviu de lição para mim. Mostrando que visitar lugares desconhecidos, e principalmente antigos, pode ser perigoso, além de ter surpresas desagradáveis. Relato 2 O Lobisomem de Itaguaí Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia, e lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos. E hoje eu tenho 32 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 km do centro da cidade, Piranema para ser mais exata. Naquela época, morávamos eu, meus pais e mais dois irmãos mais velhos, em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tinham que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal, que dava para a rua principal, e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois, tinha que andar mais um quilômetro e meio no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho. E era rodeado de árvores centenárias, para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa, eu e meu pai. Aí, eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô, num sítio próximo dali. E isso, era por volta das 7 horas da noite. Mas, como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa, para levar comida para ele. Saí de casa, lá por volta das 10 horas da noite. Fui de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11 e meia da noite. Então, me despedi dele, e fui embora. E foi aí, que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal. Passei por ele, e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti, um arrepio, tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre. Montei na bicicleta, e segui em frente. Só que no meio do caminho, eu avistei, uma criatura, grande e peluda. Muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 de altura. E a criatura em pé, era maior que eu. Quando eu o vi, gritei como louca, e disparei com a bicicleta, gritando socorro, e falando, Jesus me ajude. Aí, ele começou a correr atrás de mim. E eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta, sem o menor esforço, com suas orelhas batendo. Por um momento, achei que ele ia me devorar, como nos filmes de terror. Mas o curioso, foi que em uma casa, no meio do caminho, tinha um cachorro muito bravo. E ele sempre latia quando a gente passava, e corria atrás para morder. Às vezes, tínhamos que nos defender com pedaços de paus e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo. Mas no meio do caminho, ele correu da criatura, chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro. Pois disse, ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir o meu pai dizer, Credo em cruz, Ave Maria. E eu caí nos braços dele, desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje, tenho calafrios, e fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai. Pois ele desconversa, e diz que eu tive uma impressão, e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia, eu vi sim, um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que eu contarei uma outra hora. Eu tenho certeza do que vi, e procuro não sair mais durante a noite. Pois como dizia meu falecido avô, a noite, depois de certa hora, é de outra compreensão, que nós não entendemos. Tenham uma boa noite.